Olá pessoal, aqui é o professor Grins e nesse vídeo nós vamos resolver uma equação diferencial de ordem superior, mais especificamente de quarta ordem, conforme vocês podem ver. Esta equação diferencial é dita homogênea pelo fato de estar igualada a zero, tendo a zero aqui, ela é dita homogênea, simplesmente pelo fato de ser igual a zero e não igual a uma outra função. No caso, quando nós temos esse tipo de situação, existe três casos que nós vamos explorar. E aqui, como vocês podem ver, estão os três casos que eu vou comentar. Nós temos ali uma equação de segunda ordem e a partir dessa equação de segunda ordem, também eu tenho a equação característica, então, do segundo grau. E agora, como vocês podem ver, nós temos três casos. O primeiro caso, raízes reais e diferentes. Está ali, estou salientando em vermelho, a situação. Este, então, é o formato quando nós tivermos duas raízes diferentes. E se eu tiver três raízes diferentes ou quatro? Bom, se isso acontecer, é só acrescentar mais alguns termos. C3, que multiplica E elevado à terceira raiz vezes X. Mas, se tiver outra, a gente vai acrescentando. Então, a princípio, é para a equação de segunda ordem, mas a gente pode expandir para qualquer ordem. O segundo caso, as raízes reais e iguais. A mesma coisa, apenas se acrescentam o X, como vocês podem ver. O X que eu estou salientando ali. E se tiver três raízes, vocês continuam acrescentando C3. Só que agora, X elevado ao quadrado, que multiplica E elevado a λ³ raiz vezes X. E assim por diante, quantas raízes iguais tiverem. A gente parte de duas raízes, mas a gente pode expandir para qualquer número de raízes. E o terceiro e último caso são raízes complexas. O formato da raiz complexa, eu estou circulando ali. Vocês podem ver, tem o A, que é a parte real, e o B ali é a parte imaginária. Então, dito isso, a gente monta aquela equação que eu estou mostrando ali, circulando em vermelho. No nosso exemplo, nós vamos ter uma raiz complexa. E vocês vão ter a oportunidade de ver o terceiro caso em ação. Então, vamos agora retornar para a nossa equação. Então, aqui está a equação, ela é homogênea, porque é igual a zero. Isso a gente já viu, podemos até apagar isso, então. E agora, eu vou montar a equação característica. A equação característica, conforme a gente viu, é λ elevado a 4. 4, por quê? Porque é de quarta ordem. Se for de terceira ordem, vai um 3. Dando prosseguimento, menos 2, λ elevado ao cubo, porque é a terceira ordem agora. Mais 2 vezes, derivada segunda, então λ elevado ao quadrado. Esta é a equação característica. Para encontrar as raízes, inicialmente, eu vou colocar em evidência o que tem de comum. O que tem de comum é o λ ao quadrado. E vai ser igual a λ elevado a 2. Estou colocando em evidência. λ elevado a 4, vira 2. Menos λ elevado a 3, vira λ elevado a 1, porque eu tirei 2 lá para fora. Mas, o λ ao quadrado não precisa colocar, porque eu já coloquei lá fora. Então, ficou nada ali. Tudo isso igual a zero. Ora, quando é que o produto de dois fatores é igual a zero? Quando um deles é zero. Ou λ ao quadrado é igual a zero. É uma possibilidade. Ou, a outra possibilidade, λ ao quadrado menos 2λ mais 2 igual a zero. Então, são essas as duas possibilidades da zero. Um deles sendo zero, vai dar zero o produto. Mas, vamos esquecer essa de baixo e vamos fazer primeiro λ ao quadrado igual a zero. Depois, eu resolvo a outra. Nós teremos, então, que λ vai ser igual a mais ou menos raiz de zero. λ igual a mais ou menos zero. Então, nós temos agora duas raízes iguais zero. λ1, a primeira raiz é mais zero. E λ2, a segunda raiz é menos zero. Contudo, zero não tem sinal, né? Não é nem positivo nem negativo. Então, eu posso apagar aquele mais e aquele menos. E são duas raízes exatamente iguais. E quando nós temos duas raízes iguais, o que a gente viu? Nós vimos, estamos retornando ali o segundo caso que eu estou circulando. Então, vamos destacar isso. Já coloquei aqui o que nos interessa. Vamos fazer agora a comparação. Eu vou chamar de λ1, primeiro caso, porque eu vou ter um segundo caso. Vai ser c1 que multiplica e elevado a zero vezes x, que é a primeira raiz. Mais c2 que multiplica x, fazendo a comparação, que multiplica e elevado a zero vezes x novamente. Raízes iguais. λ1, então, que é a primeira função. Vai ser c1 que multiplica 1, porque e elevado a zero é 1, mais c2 que multiplica x, que multiplica 1 novamente. Logo, o resultado da primeira função vai ser o c1, que multiplicado por 1 continua sendo c1, mais c2 que multiplica x. E, com isso, nós obtivemos já a primeira parcela. Vamos deixar registrado. Agora, apagando tudo que não interessa, para fazer o outro cálculo. O outro cálculo que nós vamos fazer, então, é comparar a zero o segundo termo. λ2 menos 2λ, mais 2. Já tínhamos visto isso. Mas, isso nos lembra a fórmula de Bhaskar, que é ax² mais bx mais c igual a zero. Já a fórmula de Bhaskar é menos b, mais ou menos, raiz quadrada de b² menos 4ac, sobre 2a. Fazendo a comparação, o a é 1, o b é menos 2 e o c igual a 2. Fazendo o uso da nossa fórmula, menos o menos 2. Sim, o primeiro menos é o da fórmula e o segundo menos é o do número que é negativo. Mais ou menos raiz quadrada de menos 2² menos 4, que multiplica a, que multiplica c. Tudo isso dividido por 2 vezes 1. Menos na frente de menos dá mais 2, então, fica mais ou menos raiz quadrada. Menos 2², estou fazendo ali para revisar essa parte da matéria, né? Menos 2 é a mesma coisa que menos 2 vezes menos 2. Menos com menos dá mais, 2 vezes 2 dá 4. Fica positivo, então, 4. Menos 8 sobre 2. Então, eu vou ter 2 mais ou menos raiz de menos 4, sobre 2. Só que raiz de menos 4 é o quê? Estou fazendo aqui separadamente, é raiz de 4 que multiplica menos 1, que é a mesma coisa. Eu posso separar em raiz de 4 vezes raiz de menos 1. Raiz de 4 é 2 e raiz de menos 1 é o famoso i, número complexo. Então, apagando tudo que não interessa, temos como resultado, ao invés de menos 4, eu vou apagar e vou colocar 2i. E dando prosseguimento, eu vou ficar com 2 mais ou menos 2i, separando 2 para o primeiro e 2 para o segundo. Ou seja, 1 mais ou menos 1i. Este, então, é o resultado do nosso número complexo. Bom, vamos apagar tudo que não interessa agora e vamos levar o nosso resultado lá para cima. Então, nós temos duas raízes complexas. E quando isso acontece, o que nós tínhamos visto? Nós caímos no terceiro caso que eu estou circulando ali para relembrar. Ou seja, a que multiplica e elevado a x, cosseno, tudo isso. Eu vou reproduzir isso lá embaixo, então. E aqui está fazendo a comparação agora. Agora, nós temos que o lambda tem como parte real o número 1. Estou fazendo uma setinha ali para mostrar. E a parte imaginária também é 1. Então, colocando isso na nossa fórmula, eu vou ter que y, eu vou chamar de 2, porque eu tenho já uma parte, agora a segunda parte. Depois eu vou juntar as duas. Vai ser o a, que é um número qualquer, que multiplica e elevado a a x, que é 1x, que multiplica cosseno de 1x, mais o b, segunda parcela aqui, que multiplica e elevado a 1x, novamente, é o nosso a, que multiplica seno de 1x, também é o nosso b. Então, esse é o lambda 2. E agora, para achar a solução homogênea geral, eu tenho que somar o y1 mais o y2. O y1 eu já achei anteriormente. Só para que vocês fiquem atentos, estou circulando lá o y1, que agora eu vou trazê-lo para cá. E aí eu posso escrever aqui. O y, então, a solução homogênea vai ser c1 mais c2 vezes x, isso é o y1 mais o que eu acabei de achar agora. a, que multiplica e elevado a x apenas, cosseno de x apenas, mais b, que multiplica e elevado a x, vezes seno de x. Esta, então, é a solução da nossa equação diferencial de ordem superior. Mas, antes de terminar o vídeo, eu vou deixar para vocês um exercício sugestivo para vocês tentarem resolver. Eu vou deixar a resposta desse exercício na descrição do vídeo, para que vocês possam conferir. E, sendo assim, eu me despeço agradecendo a presença de todos, espero que tenha ajudado, e também aguardo a presença de vocês no meu próximo vídeo. Então, até breve!